Bem-vindos a todos, bom dia pessoal, sou Cristiane Lamarão, até a presente data estou presidente desse colegiado, então considero aberta a Assembleia, extraordinária, a posse da gestão do Céas, do BN 2020-2022, dizer da grande alegria que tive nesse período, tomei posse em agosto, com inúmeros desafios, agosto de 2019, e quando nós chegamos, nós tivemos inúmeros desafios que nós conseguimos ao longo desse período, juntamente com o colegiado, resolver. Primeiro, chegamos com uma conferência na porta e com basicamente nada agilizado para poder realizar essa conferência, então nós em três meses e meio conseguimos dar conta do processo, viabilizar a nossa conferência estadual, que foi realizada de uma forma muito satisfatória, inclusive nós levamos uma das maiores delegações do país para a Conferência Democrática Nacional. Outra demanda nossa enorme foi a questão documental, nós tínhamos aí atas de 31 de 7 de 2018, que não tinha sido publicada, e isso estava atrapalhando todo o processo de regularização do nosso Conselho. Então, ao longo desse período, nós publicamos aí 30 deliberações, entre agosto de 2019 e junho, regularizamos toda a situação documental de atas, de regularidade do Conselho, conseguimos também organizar o espaço físico do Conselho, portas que não funcionavam, lâmpadas queimadas, então nós, na nossa gestão, a gente conseguiu organizar isso e passo, Carol, para você que vai estar a partir de hoje, sendo a nossa presidenta, o Conselho totalmente organizado, mas com alguns desafios aí pela frente, por exemplo, nosso regimento interno precisa ser revisto, a lei de criação é de 1996, precisa também ser revista, as comissões precisam ser revitalizadas, a gente teve muita dificuldade em reunir as comissões do Conselho para discutir, então, esse grupo que entra, novo, cheio de gás, eu acredito que vai dar ao Conselho Estadual toda a vitalidade que é necessária para que nós possamos tornar a nossa política de assistência social no estado do Rio de Janeiro, extremamente combativa, propositiva e que chegue àqueles que necessitam. Então, muito bem-vindo a todos e eu passo a palavra para a Fernanda de Tonel, secretária. Está me ouvindo, Fernanda? Que tem uma agenda apertadíssima e que vai aí assumir a partir de agora. Então, bem-vindo a todos e muito bom dia para nós. Fernanda, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês hoje nessa cerimônia aí, nessa ata de posse aqui da nova gestão do Conselho. Conselho que, para nós, é muito importante, exercer o controle social, é assumir um compromisso com a participação democrática que é expressa em lei, através do controle das ações públicas, dos planos, dos projetos e orçamento. A gente entende ali que é uma busca da sociedade civil junto com o governo na efetivação das diretrizes que valorizem aí os trabalhadores e a rede de serviços dos SUAS. Então, é um prazer muito grande dar posse a essa nova gestão aí do Conselho. Desejo a todos muito sucesso. Estou à disposição aqui pela secretaria, sempre através da subsecretaria dos SUAS e Segurança Alimentar, para atuar ali no apoio e no que for necessário ao efetivo exercício do controle. Ok? Posso começar com a leitura da ata, é isso? Pela organização aqui da pauta, Cristiane? Cristiane? Oi, pode dar posse, né? No dia 1º de julho de 2020, às 10 horas, por videoconferência, com a presença da secretária Fernanda de Tonel, representando o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel e demais autoridades presentes, tomaram posse os membros representantes da sociedade civil do CEAS, eleitos em 16 de junho de 2020, bem como os representantes governamentais indicados pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, tendo um mandato de dois anos. Neste ato, tomam posse como conselheiros e conselheiras do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro, os eleitos da sociedade civil. Pelo segmento de entidades de atendimento e o assessoramento de garantia dos direitos, senhor Daniel Inácio e senhora Maria José Rosa da Silva, da Associação Educacional dos Homens de Amanhã. Senhora Aldeli Laurentino do Carmo e senhora Marcela Gavinho, de Caraí, do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, Siedes. Senhora Adriana Elias Gomes e senhora Maria Aparecida Moreira Nascimento, da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. Senhora Cristiane Pereira Braga e senhora Thaís Dias de Souza Moratti, do Movimento de Mulheres em São Gonçalo. Assumem também, representando as organizações, entidades de usuários, senhor Daniel Martins Silva e senhora Petrina da Consolação Andrade Gutierrez, do Fórum Estadual de Usuários do SUAS. Senhora Fabiana Rosa da Silva e Celina Silva e Silva Gonçalves, do Instituto Ecovida. Senhora Maralice dos Santos e senhor Paulo Celso de Souza, do Movimento Nacional da População de Rua. Das organizações, entidades e trabalhadores, senhora Caroline de Mendonça Araújo e senhora Aida Gonçalves Biana da Silva, do Sindicato dos Assistentes Sociais do Rio de Janeiro. Senhora Ana Cleia Gonçalves de Aguiar e senhora Moci Cleia Mendes da Silva, do Conselho Regional de Serviço Social. E senhora Vanessa Silveira de Brito e Marlúcia Constantina Alvelar, do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS. Também tomam posse os conselheiros representantes do governo. Senhora Andréia Batista da Silva Correia e senhora Naira de Araújo Pereira, da Fundação Leão 13. Senhora Cristiane Lobo Lamarão Silva e Rosemary Cruz Serqueira, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Senhor Diogo Cardoso Campos e senhora Flávia Vitória Cardoso Garcês Fiacos, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Senhor Luíde Silvino da Andréia e senhora Karen Santo Atie, da Secretaria de Estado de Saúde. Senhora Thaisa de Melo Marques e senhor Felipe Schmidt Tanuz, da Secretaria de Estado de Casa Civil e Governança. Senhora Denise Alves Correcha e senhora Tereza Sales Alves, da Secretaria de Estado de Educação. Senhora Natália de Araújo Azevedo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais. Senhora Carla Beatriz Nunes Maia e Senhora Gislaine Carla Kep Ferreira, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Defensoria Pública do Estado. Senhor Diogo Bastos Xavier. Senhora Alcinéia Peixoto. Senhora Laura Maria da Costa. Senhora Érica Rangel, do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social, Coegemas. Vamos continuar a reunião. Cristiane, continua a condução, por favor. Acho que agora é dada a palavra a demais autoridades presentes, pelo que eu tô com a pauta aqui. Tem três minutos aí para cada um. Eu vou conseguir acompanhar mais um pouquinho. Em seguida, vou ter que me ausentar em razão de compromisso profissional. Obrigada, um abraço a todos. Eu passo a palavra para a Celita, que é da Comissão Eleitoral, que vai poder dar prosseguimento aí na nossa Assembleia. Tá, Celita? Tá me escutando? Sim, obrigada, Cristiane. Bom dia a todos e todas. Companheiros da gestão anterior, já tá dando um saudosismo, porque eu tô saindo. Em nome da gestão anterior, principalmente aqueles que estão saindo, eu quero, antes de passar a palavra, agradecer. Nós falamos ontem, nós tivemos a nossa última Assembleia, ontem, nos despedimos da gestão e agora com os novos que estão entrando. Também me despeço e em nome de todos, porque a gente não tem tempo para todos falarem, mas agradeço muito. Foi um imenso prazer, muito aprendizado, muita luta juntos, muitas alegrias, muito choro, mas é isso, né? A luta é feita desses dois momentos, né? De alegria, de euforia, de tristeza, mas de muita luta, né? Então, quero agradecer e já, desde já, passar então a palavra, nós convidamos algumas pessoas, algumas autoridades, algumas não entraram, então eu vou passando por conforme as ordens das pessoas que estão aqui presentes, tá? Então, passar a palavra primeiramente para a assistente social Meme Oliveira, que é técnica do Ministério Público, que acompanhou o processo eleitoral, para que possa fazer uso da palavra, de três a cinco minutos. Muito obrigada, mais uma vez no MME, a palavra está com você. Bom, bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim? Sim, pode falar. Queria saudar, né? Parabenizar essa nova gestão do Conselho, né? Que ela venha com muito fôlego, né? Porque os desafios são muitos, né? Em plena pandemia, né? A gente verifica, a gente verifica questões, né? Ligadas, né? A financiamento, a repasse de recurso, né? Então, assim, a gestão vai vir com muitos desafios, né? O Ministério Público, né? Se coloca à disposição, eu vou tentar, na medida das possibilidades, está participando das reuniões do Conselho. Então, eu peço que me encaminhem os convites, né? Para ver se a gente pode ter uma atuação mais junto, né? Uma presença nas reuniões, para a gente estar vendo o andamento das coisas, acompanhando, contribuindo com alguma coisa, né? Queria frisar muito a importância, né? De estar reativando, né? Reativando, né? Esse trabalho com as comissões. A gente acha que o funcionamento das comissões é essencial, né? Para o Conselho, porque fica tudo divididinho e a gente consegue, nas reuniões, né? Ter um repasse do todo, né? Então, eu acho que, assim, viabilizar que as comissões possam estar funcionando, né? Que os municípios participem, que a gente não tenha só o município do Rio, que os outros municípios sejam atuantes nessa participação, né? Para a gente poder ter esse envolvimento do Estado, né? Dos 92 municípios como um todo, fazendo as demandas, cobrando do poder público, né? Políticas públicas de qualidade, né? Queria dizer que a gente está no Ministério Público com uma ação civil pública, uma ação civil pública bem grande contra o Estado, né? Contra a Secretaria de Assistência Social, por omissão, né? A gente viu que até o financiamento no período da pandemia vinha sendo comprometido, né? Então, tem uma ação civil grande, então, acho legal a gente, se tiver um espaço, poder convidar a promotora para estar falando um pouco dessa ação civil pública e a gente somar esforços, né? Para obter êxito, né? Junto ao Judiciário, né? Dessas demandas que a gente vem solicitando, né? Cobrando políticas públicas de qualidade, né? Para assistência social. A gente sabe que a situação no período da pandemia está ruim e pós-pandemia pode ser que a coisa até venha a piorar, né? Um número muito grande, né? de pessoas em vulnerabilidade social, né? População e estação de rua crescendo esse contingente. Então, a gente está aí para somar esforços. Eu vou aguardar o convite e vou tentar participar na medida do possível, né? Das reuniões do Conselho para a gente estar contribuindo. Então, assim, parabéns à nova gestão. Força e que vocês tenham sucesso, né? Êxito aí nessa nova gestão. É isso. Obrigada, Meimei, pelas palavras. Realmente, os desafios são muitos, mas, assim, pelo que a gente ouviu dos novos integrantes, o pessoal está com fôlego. Eu acho que é isso, né? Dificuldades a gente encontra no caminho sempre, mas o importante é que todos estão disponíveis a acertar em nome da política pública. Muito obrigada mais uma vez. Eu passo agora a palavra para Ilda Correia, do Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua, né? Já foi presidente do CREES, presidente deste Conselho também, desculpa. É, presidente eu achei que estava com o microfone fechado. Presidente desse Conselho já foi e está conosco para também dar uma palavra para essa nova gestão. Ilda, a palavra está com você mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a secretária Fernanda, a subsecretária Cristiane, que é uma pessoa, uma colega que eu conheço há muitos anos, desde o início da implementação da LOAS aqui no estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar a Selita, os conselheiros que estão saindo, os que estão chegando e agradecer o convite que foi feito a mim, né? Eu quero fazer uns comentários rápidos, sei que o tempo é curtinho, mas eu queria considerar que nós estamos vivendo no Brasil a experiência de conselhos por 25 anos, né? De 20 a 25 anos estão funcionando conselhos em vários municípios, em todos os estados, acho que em todos os municípios do país, em todos os estados. Vocês estão me ouvindo? Eu estou sendo escutado? Bem? Então, essa experiência, ela tem algumas conquistas, não tantas como nós esperávamos, porque a Constituição Brasileira, ela enunciou uma diretriz de participação da sociedade e baseado nessa diretriz, alguns atores daquela época, logo depois da Constituição, firmaram esses eventos mais oficiais de participação, que são os conselhos e as conferências, né? E a gente tinha uma expectativa muito grande com esses espaços. Qual era a expectativa? Valorizar a esfera pública no Brasil, que essa esfera pública no Brasil sempre foi muito frágil, muito frágil. Fragilizar a esfera pública, fortalecer a esfera pública, fortalecer, privilegiar os interesses coletivos, né? E é o que eu falo, acho que tivemos algumas conquistas, mas não muitas, né? Agora, esse espaço é um espaço muito interessante, porque ele envolve múltiplos atores, né? Múltiplos atores. Entidades que defendem direitos, entidades que se comprometem com políticas públicas de qualidade, entidades que prestam serviço, entidades que representam os trabalhadores da política e entidades que representam usuários de política. Eu vou me deter um pouquinho mais na questão dos usuários, porque eu acho que é o ator mais frágil desse espaço, né? E não é agora, é sempre que se instalou a experiência de conferências e conselhos, a presença dos usuários sempre foi mais frágil. Eu, há anos atrás, num estudo de mestrado na UERJ, eu me detive a pensar um pouco com essa questão dos usuários, né? E aí, esse estudo me levou a ler um livro que quem é assistente social conhece, é um livro antigo, não é novo, da professora Carmelita Yasbeck, de São Paulo, da PUC-SP, em que ela fala que os usuários da assistência social eram membros das classes subalternas, subalternas do nosso país. Quer dizer, vem numa trajetória histórica de subalternidade, pessoas empobrecidas que eram ajudadas numa prática mais perto do assistencialismo, que não eram escutados, ouvidos, simplesmente eram ajudados e deveriam agradecer muito pela ajuda, né? E aí está caracterizada a subalternidade, né? E nesses últimos anos, o que a gente precisa fazer é superar essa subalternidade dos usuários. Como é que se supera essa subalternidade dos usuários? É, fazendo com que esse usuário, ele seja ouvido e escutado efetivamente, respeitosamente, né? Seja ouvido e escutado no que ele tem a dizer, na sua vivência de vida, nas dificuldades, nos dilemas de sua vida de pobreza, quase sempre. Um outro ponto é que esse usuário tenha voz, tenha voz, se manifeste, né? Diga o que é de sua necessidade maior. Um outro aspecto da questão do usuário é que ele se organize com seus pares. As demandas que o usuário tem nunca são demandas individuais, são demandas que se partilham com outros pares, né? Então é muito importante que os usuários se organizem entre os seus pares, se fortaleçam. E por último, uma iniciativa que eu acho muito interessante é que os usuários conquistem aliados para a sua causa. Há poucos dias me lembrei agora do padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, que trabalha com população em situação de rua. E há poucos dias alguém perguntava para o padre, é muito difícil a gente conquistar pessoas que se interessem pela população de rua. Nós não temos muito aliados, né? E como é que se resolve isso? E o padre Júlio, com essa experiência de muitos anos, ele simplesmente respondeu, continuar na luta para conquistar aliados. Continuar na luta para quê? Conquistar muitos aliados. Para que o gestor e as autoridades, a sociedade como um todo, escutem essas vozes, né? Então a voz precisa ser fortalecida, a voz que reclama, a voz que demanda precisa ser fortalecida com muitos aliados. E eu acho que os usuários da assistência social, seja a população em situação de rua ou outras populações vulneráveis, de comunidades vulneráveis, precisam fazer isso. Se organizar com seus pares e conquistar aliados. Eu já estou encerrando a minha fala, eu já vivi a experiência aí no CEAS, representando o CREES e mais de uma gestão. Os dilemas que vocês apontaram ainda há pouco, muitos de vocês, foram dilemas que eu já conheço, já eram presentes na época passada. E a questão do coro me incomodou muito, né? Essa dificuldade de coro, até numa reunião online, como a dificuldade do coro está presente. A Cristiane Lamarão apresentou, e eu acho que tem muita pertinência mesmo, rever a lei que criou o Conselho Estadual, que é bastante antiga, né? E eu acho que nessa revisão, antes dela acontecer a revisão, naturalmente vão ser necessárias algumas discussões. E uma discussão deveria ser sobre a questão da participação e a questão do coro. Como é que se resolve esta questão de coro? Muitas reuniões presenciais, que eu participei, quem ia ficava muito aborrecido, que voltava para casa sem que a reunião tivesse acontecido, porque o coro não era alcançado. Como é que se resolve isso? Eu acho que é preciso uma ampla discussão sobre a questão do coro para efetivar as reuniões. Eu agradeço, dou parabéns a quem está com a disposição de assumir o Conselho Estadual e vamos buscar avanços, não é? Eu acho que a sociedade brasileira, com essa pandemia e pós-pandemia, será uma nova sociedade e, podemos dizer, será necessário um novo controle social, um controle social bem mais fortalecido do que foi até então, em favor dos interesses da coletividade. Obrigada. Bom dia, gente. Eu queria pedir a palavra que eu vou ter, como eu falei, me ausentar, desculpa interromper antes, CRP, acho que vai falar agora, né? Só um minutinho que eu vou precisar sair em razão de compromisso profissional. Só um esclarecimento rápido em relação às ponderações e considerações da MEI-MEI, tá? Nós temos, sim, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que lista diversos itens, já mais diversos mesmo, aproximadamente uns 15 itens de pedidos em relação à demanda de assistência, tá? Já tivemos uma decisão judicial em relação a esses pedidos que acatou apenas dois deles, que diz respeito ao pagamento do cofinanciamento integral aos municípios, da primeira e segunda parcela. Então, o segundo item acatado é em relação às ações de vigilância socioassistencial, que também já estão sendo tomadas pela subsecretaria. Os demais itens ainda não têm decisão nenhuma a respeito. A juíza, inicialmente, não considerou os demais pedidos, decidiu em relação a esses dois, para ouvir a secretaria e, posteriormente, tomar uma decisão em relação ao restante, que ainda não aconteceu. Então, hoje, em relação à ação civil pública, nós temos uma decisão judicial para cumprimento de dois itens, que é o pagamento de cofinanciamento, apenas dois itens. Não obstante o MP ter requisitado outros 15 itens, nós estamos para cumprir dois, por determinação da juíza responsável pelo processo. Por financiamento e a vigilância socioassistencial. Por financiamento, eu vou aproveitar aqui a palavra já para dar notícia. A primeira parcela nós já havíamos quitado no mês de maio e, agora, hoje, na data de hoje, a gente está conseguindo terminar de pagar a segunda parcela. Estou dando essa notícia já até em primeira mão aqui para vocês, que os recursos vão entrar hoje para 45 municípios. 28 municípios já tinham recebido a segunda parcela em 27 de junho e, hoje, estarão recebendo mais 45 municípios com dinheiro já assegurado para pagar o restante, que estão com pendência de documentação, de envio de algum documento faltante. Então, assim, nós estamos cumprindo integralmente a obrigação da decisão judicial, não por força da decisão judicial apenas, mas por ser uma obrigação nossa, enquanto Estado, o cofinanciamento municipal aos municípios, o cofinanciamento estadual aos municípios. A gente entende que, independente da força imposta pela decisão judicial, nós já estávamos com esse cronograma de pagamento, apenas revendo a questão de orçamento e finanças, que, como todos sabem, o momento é de escassez de recursos para o governo do Estado. Então, assim, a obrigação judicial, a decisão, vem sendo integralmente cumprida por nós, tá? Só para deixar isso ratificado e informar que, na data de hoje, 45 municípios, além dos 28 que já haviam recebido, estão recebendo a segunda parcela do cofinanciamento estadual, que nos coloca 100% em dia com as obrigações. Um bom dia a todos. A Cristiane está à disposição para maior esclarecimento por parte da secretaria, caso tenha alguma outra demanda. Infelizmente, eu não posso verificar que estou precisando me ausentar em razão de compromisso profissional às 11 horas. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Muito obrigada pela sua participação, pela posse. Eu peço licença ao Jorge, porque nós temos também presente, também foi convidada a deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão de Trabalho e Seguridade, que também tem um compromisso, gentilmente aceitou o convite para participar, mas tem uma agenda limitada, então vou passar a palavra para ela. Agradecer mais uma vez as palavras da Hilda. Enfim, não tenho o que dizer completamente de acordo com o que você colocou, realmente é um desafio grande, mas eu acredito muito nessa gestão que está entrando, logicamente, não sozinha, mas com toda a sociedade participando. Então, deputada, a palavra está com você. Três a cinco minutos, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia. Também quero saudar, cheguei no finalzinho, porque estava em outro compromisso desde cedo, e fiz questão de marcar que o compromisso terminasse on time, em 10h30, para a gente poder estar aqui e participar desse momento ímpar e importante. Ainda mais em meio a uma pandemia, que nos pega e nos atravessa de maneira tão desafiadora. Quero saudar o final da fala da Hilda que eu peguei, gostaria de ter pego na íntegra, mas da responsabilidade do respeito, sobretudo, as pessoas que são usuárias, atendidas, que haja empatia, que haja a presença do reconhecimento do outro, da humanidade, e não a desumanização histórica que é feita aos mais vulnerabilizados. Eu não gosto de usar o termo vulnerável, embora seja o conceito correto, mas eu utilizo, me dou aí esse direito de utilizar vulnerabilizado, porque o Estado brasileiro, sistematicamente, como projeto político, vulnerabiliza a vida da maioria social desse país. E a maioria social desse país é vulnerabilizada com políticas públicas precárias, escassas, ineficientes, inconclusivas na maioria delas, que não acrescentam melhoria, historicamente, às condições de vida dessa maioria social do povo brasileiro, que é majoritariamente preta e parda, que encontra nas mulheres negras e nos jovens negros os mais vulnerabilizados, os mais precarizados nas suas formas de ser, de existir, nos seus locais de reprodução de vida. Quero saudar a Cristiane Lamarão, também, subsecretária, companheira, sempre presente nas ações que a gente desenvolve ali pela Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social. Bom, primeiro, saudar essa nova diretoria do Conselho Estadual da Assistência, no momento em que os conselhos estão sendo desmitados, num projeto político que não prioriza articulação, diálogo, o quanto a gente fazer essa ação dialógica, essa conversa, essa apropriação, inclusive, dos mandatos, das comissões, não de maneira fisiológica, mas a gente precisa se apropriar num exercício pleno de democracia. Nós presidimos a frente, em defesa dos SUAS, a nossa defesa, é, sobretudo, das trabalhadoras, dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, nesse momento em que a gente passa por um verdadeiro tsunami no que se refere ao sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, aqui no Estado do Rio de Janeiro, com todas essas graves questões que envolvem o tema da saúde, o quanto a assistência, ela está imbricada nesse processo, o cuidado e a atenção aí às pessoas que vêm sendo alvos e sofrendo, também as próprias trabalhadoras e trabalhadores, enfim, a gente vem fazendo uma série de conversas, tanto com o FETSUAS, com companheiros e companheiras, que são a tradução do descaso com o exercício profissional das assistentes e dos assistentes sociais, que numa luta muito grande para legitimar essa profissão, sair do assistencialismo e ter a assistência social como política efetiva que dignifica a população de modo geral e garante aí o exercício pleno da democracia e da cidadania plena de todas as pessoas. Então, eu quero saudar essa nova diretoria do Conselho, que nós possamos construir, de fato, ações e políticas que, de fato, dialoguem com a necessidade de todas as pessoas que atendam e que ajudem, em alguma medida, a diminuir os impactos tão nefastos aí, não só da pandemia, porque a pandemia, ela escancara um processo, né, do que eu chamo de uma economia política da pobreza, embora a assistência social, ela não seja, né, ela não exista só. Claro que não falo da sua gênese, mas ela foi se tornando uma ação de política pública e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, para que ela não seja identificada, né, somente como uma ação assistencialista, mas como uma política de direito, a gente precisa fazer e ampliar essa construção. Então, eu já coloco aqui a comissão do trabalho, as construções futuras, aquelas em que a gente vem dando encaminhamento, sobretudo, né, aos mais vulnerabilizados, como eu disse aqui inicialmente. Então, eu quero saudar, dizer que a nossa comissão, ela está aberta, intensificar esse diálogo para nós, é fundamental, importante, a gente vê escancarada, como eu dizia, né, no âmbito da pandemia, o que eu chamo de economia política da pobreza, né, da escassez, de uma vida escassa, ou seja, então, a importância que a gente dá a essa tratativa, a esse diálogo, a essa construção, a legitimação das políticas, né, a legitimação dos trabalhadores e trabalhadoras, né, a não precarização, a defesa incondicional de condições de trabalho, que sejam dignas, enfim, todas essas pautas para nós são fundamentais e importantes. Então, mais uma vez, saudar a todos e todas, agradecer pelo convite, sempre que convidarem, convocarem, nós estaremos apostos para atender, nossa equipe também, enfim, que a gente avance na construção ou na reconstrução, né, de uma sociedade menos justa, menos desigual, que a gente possa avançar na construção do que venha a ser esse novo normal, com novos marcos civilizatórios aí, com uma nova forma de ser e de existir. Saudações, muito obrigada, tenha um dia proveitoso e que a gente avance e que tudo isso passe e a gente possa se encontrar presencialmente e avançar, né, porque sendo bom para um é bom para todo mundo. Obrigada. Já digo que eu vou retirar, porque eu estou mesmo apertada, é muito ruim fazer isso, é bom a gente ouvir todo mundo, ter, né, todas as nuances, todas as impressões, é muito feio essa coisa de chegar, sair correndo, mas eu vou ter que fazer isso, não fiquem chateadas, chateados, mas a gente vai se encontrar muito como a gente vem se encontrando. Um abraço grande, Cristiane, é um abraço, Celita, para todas, um beijo e força para nós, porque os desafios são enormes, mas a gente chegou até aqui, a gente vai continuar avançando. Um beijo e sucesso para vocês. Obrigada, deputada, a gente entende, né, são muitas ações nesse período de pandemia, muitas reuniões, a gente entende perfeitamente e agradece a sua disponibilidade de estar conosco, com certeza, vai estar próximo, assim como o Ministério Público, outros atores, Hilda, muito obrigada pela sua presença. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Jorge, Jorge Peixoto, que é também trabalhador do SUAS e representando o CRP, lembrando que essa política é uma política que tem muitos assistentes sociais, mas não é só de assistentes sociais, são muitos trabalhadores de diversos níveis, né, então, é importante a gente ter aí essa união de todos os trabalhadores. Então, eu passo a palavra agora ao Jorge Peixoto, que vai falar em nome do CRP. Muito obrigada, Jorge, palavra com você. Obrigado, Celita, tudo bem? Sauda a todos, né, o meu nome, como ela disse, é Jorge Peixoto, eu sou psicólogo, atuo no Serviço de Proteção Básica na unidade do CRAS, né, sou também colaborador do Conselho Regional de Psicologia na Comissão de Assistência Social e, como a Celita falou, eu me incluo como trabalhador do SUAS, né, pensando em todas as categorias que fazem parte do SUAS. Queria cumprimentar todas as autoridades presentes do governo, da Casa Legislativa, do Estado, da sociedade civil, as entidades públicas e privadas presentes. Gostaria de saudar também os novos conselheiros por estarem nesse desafio, nessa empreitada, especialmente no momento peculiar e difícil para todos, né, que atuam na, especialmente na área da assistência social. Essa pandemia reforçou a importância também desse conselho e de outros conselhos de controle social que atuam nos municípios em todas as áreas de política pública. Desde que a assistência se tornou uma das linhas de frente nessa pandemia, em todo o Estado há trabalhadores que literalmente estão agonizando, tendo que trabalhar sem condições mínimas e necessárias para a sua segurança. Há municípios, inclusive, que nem contam nem proporcionam segurança sanitária nenhuma adequada para que protejam e possam proteger a própria população e seus trabalhadores, né, servidores, dos riscos iminentes que trazem esse vírus. A precarização já era tamanha, é sabido, entre os equipamentos e se intensifica nesse momento de distanciamento social e que é necessário que seja feita estratégia para evitar, por exemplo, a aglomeração de pessoas. Uma grande parte dos municípios que a gente ouve os relatos apontam sobre a questão da falta de protocolo, muitos apelando para o improviso, a pressão desordenada, né, que as coisas não deixem de funcionar, a falta de testagens de trabalhadores, de gabinetes de crise que levem em conta a presença dos profissionais da ponta, que são atores importantes também num momento difícil como esse e podem trazer elementos e informações que se tornam esse combate mais efetivo e que menos vidas sejam ceifadas dentro do nosso convívio. Muitos trabalhadores, inclusive, com receio de contrariarem ordens muitas vezes equivocadas, que eles sabem equivocados, se colocam em risco e põem em risco colegas de trabalho, suas próprias famílias e seus amigos. Infelizmente, para nós, trabalhadores, tivemos a grande falta de sorte de termos, junto com uma crise planetária sanitária, vivenciar uma crise política que já se estende no Brasil com corte de direitos históricos, flexibilização do trabalho, da previdência, diminuição significativa dos verbos e recursos para assistência social, por exemplo, frutos de um modelo gerencialista, de gestão e de cunho ultraliberal. Isso é ciente. Essa pandemia só foi reforçar isso tudo. Além disso, esse ano é ano de eleição, eleições municipais, e há diversas práticas eleitoreiras que veem a crise não como um problema, mas, na verdade, uma oportunidade de se lucrar com ela. Seja por permitir o afrouxamento de isolamento social, um momento crucial, seja por permitir que as licitações, nesse momento que as licitações têm menos burocracia, sejam superfaturadas compras e obras em nome da pandemia, enfim, seja por permitir assistencialismo, como foi colocado pela colega que me antecedeu, um assistencialismo que a gente luta para que não tenha, mas que ainda está presente sobre nós, um personalismo político que sobressaiam sobre a cultura de direitos, que é aquilo que a gente acredita que está preconizado no artigo 6 da Constituição Federal e que tanto defendemos para a nossa população. Eu queria encerrar a minha fala, uma pequena fala, na esperança que esse Conselho, dentro dos princípios do controle social, que também está inserido nessa Constituição que eu falei, a nossa Constituição cidadã, que dentro das suas competências possam ser realmente aliados e fazer um espírito público prevalecer, que a população em geral e aqueles que se servem dela como trabalhadores possam ter suas dignidades garantidas no exercício das suas profissões e nas suas próprias vidas. Essa gestão do Conselho Regional de Psicologia, como nesse momento que eu estou representando, ela preza por essa ética, pela democracia e pelo compromisso social da psicologia. E junto com os outros trabalhadores do SUAS, estamos na luta, junto com todos, no sentido de estar não separado, mas junto com a população, ouvindo a população, junto com essa luta que tem que ser travada e não pode ser banalizada como é feito por muitos lugares. Então, a gente acredita muito nesse Conselho, acredita na força que esse Conselho pode ter e apesar dos grandes desafios que se impõem a todos nós, que possamos, dentro de nossas possibilidades, é claro, fazer com o espírito público e o coletivo prevaleça sobre as questões individuais. Eu agradeço muito esse espaço, saúdo todos, boa sorte nessa gestão e tenho certeza que falo pelo CRP quando diz que essa gestão do CRP está total à disposição de todos os trabalhadores e desse Conselho. muito obrigado, muito obrigado, muito bom dia. Obrigada, Jorge, pelas sábeas palavras, a gente assina embaixo, acho que é isso, reporção o tempo inteiro, temos que estar juntos, a gente não consegue uma política efetiva sem ser no coletivo e a gente conta com todo mundo, mais uma vez, obrigada, passo agora a palavra para a representante do Cois Gemas, Elane Medeiros, também que vai falar em nome do Colegiado de Gestores Municipais, está com a palavra, obrigada por sua presença, com você, Elane. Bom dia a todos e todas, em nome do Cois Gemas, em nome do presidente Diogo Bastos, eu quero saudar essa gestão que se inicia, desejar uma boa sorte a todos, colocar o Colegiado à disposição de todos para contribuir na luta, na defesa e na garantia dos direitos, na defesa dos SUAS, do fortalecimento desse sistema que é tão importante para todos nós, para os nossos municípios, dizer que o Colegiado tem se esforçado também na luta e na defesa da política de assistência social, nós nos colocamos à disposição, sabendo que o desafio dessa nova gestão também é um desafio muito grande, exercer controle social é algo de fato desafiador para quem está chegando novo nessa gestão. Então, nós desejamos a vocês boa sorte e que vocês possam fazer uma gestão de fato representativa para o usuário, sobretudo, que é aquele que necessita dos serviços dessa política de assistência social. É o desejo do Coegemas, é o nosso desejo e boa sorte a todos. Obrigada, Elane, pelas suas palavras. Mais uma vez, contamos com todos, inclusive com os gestores, né? Fomos firmes nisso. Passo agora, então, a palavra para a Cátia Vascos, que é representante da FBX em nome das entidades, também saindo dessa gestão atual para fazer a palavra em nome das entidades e também se despedindo. Cátia, a palavra com você. Bom dia a todos e todas. Em nome das entidades, representando também as federações, a FBX, que é a Federação das Instituições de Reabilitação do Estado do Rio de Janeiro, a Federação das APAES, a Federação das Pestalozes, e a Federação Beneficente de Assistência. Eu gostaria também de colocar à disposição o trabalho, não só das federações, mas todas as entidades dessa rede, no Estado inteiro. Saúdo a todos os conselheiros antigos e dizer que estamos saindo de um espaço, mas a luta continua, a união continua e também saúdo os novos conselheiros, dizendo que estamos realmente, esse grupo todo, garantindo não só a continuidade, mas a transição dos trabalhos no Conselho. Ontem ficou bem claro na nossa última Assembleia que esse apoio é um apoio que estará presente sempre. Sei do empenho que foi esse momento todo que enfrentamos, não foi um momento fácil, não só desse atual momento pandêmico, mas durante essa última gestão enfrentamos bastante dificuldades e essas dificuldades não têm condição de se encerrar durante algum tempo, mas com união, com, acima de tudo, solidariedade e muita afetividade nós vamos conseguir ultrapassar tudo. Sabemos também da grande dificuldade de acesso às informações porque os encontros presenciais estão muito dificultados, mas peço aqui mais uma vez principalmente a gestão do governo estadual de que possa garantir condições através de estrutura para que possamos fazer realmente e efetivamente controle social. E é isso, pessoal, não vou prolongar muito, mas desejando a vocês um bom início de trabalho e boa sorte. Um abraço fraterno a todos. Celita, antes de você passar a palavra para a Carol, eu queria fazer um convite para os conselheiros novos que estão chegando. Nós, da gestão, preparamos uma capacitação para os novos conselheiros, queria que vocês colocassem na agenda, vai ser de 21 a 23 agora de julho, de 14 às 16 horas, quer dizer, não só para os novos, eu acho que os 40 conselheiros, 20 titulares, 20 suplentes aí, devem participar dessa capacitação, nós vamos ter aulas sobre controle social e sobre o SUS, como as professoras que nós convidamos, para que a gente possa iniciar nessa gestão com o pé direito, 21 a 23 de 14 às 16 horas. Obrigada, bem lembrado, Cristiane, é importante isso para não ter descontinuidade que possa a gente garantir minimamente essa transição excelente e a quem está saindo, a gente já falou ontem, contem conosco, aqueles que não estão há muito tempo, mas também se colocaram aqui à disposição como Hilda, eu acho que a gente tem que contar realmente com todo mundo, deu para perceber a emoção da Kátia, a gente já vinha falando às vezes do cansaço muito tempo, mas a gente acredita no controle social, então dá um pouco de saudade de tudo isso, mas a gente sabe que está em boas mãos. Eu quero só dizer que a gente teve algum problema no Facebook, na transmissão, mas nós liberamos o link, então as pessoas que queriam acompanhar puderam entrar, estão aqui diversas pessoas e a gente sabe também que tem representação da gestão do CNS, Marcão está aí, tem algumas pessoas, a gente agradece a presença de todos, a gente tem um tempo curto, infelizmente não tem como todos falarem, mas a gente agradece a presença de todos e eu queria então passar a palavra para a atual presidente, a gente tem agora a atual composição de mesa diretora, a Caroline de Mendonça, a Sérgio que agora nesse primeiro ano será a presidente do CEAS, Cristiane Lamarão, que vai ficar na vice-presidência da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fabiana Rosa, do Instituto Ecovida, segmento usuários, como primeira secretária, e Andréia Batista, da Fundação Leão XIII, como segunda secretária, então essa é a mesa diretora, na próxima assembleia então serão divididas as comissões, os integrantes das comissões, passo então agora a palavra para a Caroline para que faça o seu pronunciamento e fazer o encerramento, afinal já estão empossados a nova gestão, então pode conduzir o resto desta assembleia. Caroline, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas, com emoção que eu assumo a presidência do CEAS com compromisso com a classe trabalhadora e principalmente com os usuários da assistência social. faço o primeiro agradecimento ao criador e eu quero agradecer o apoio irrestrito da direção do meu sindicato de assistentes sociais, da minha suplente Aida Viana, faço ainda uma saudação a agora vice-presidente Cristiane Lamarão, a todos os meus conselheiros e conselheiras, mesa diretora, ao presidente da Fenas que está presente, meu companheiro Marcos Cruzeiro que também é do CNAS, a Margarete Laverga que é incansável na luta do SUAS, a senhora Elane Medeiros que é secretária do município que eu trabalho, município de Nova Iguaçu, o qual eu estou de licença para exercício do sindicato, a deputada Mônica Francisco que tem exemplo de mulher negra que está na luta e Katia Vaz que muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, tá bom? A representante do Ministério Público, Celita, Tatiana e a todos os presentes. Eu desejo que nesse momento eu sei que são grandes os desafios nessa nova gestão do CEAS, né? Asegurar a participação dos usuários, legitimar a assistência social, buscar recompor recomposição de orçamento para assistência. os desafios são inúmeros, regimento interno, né? Que a gente precisa olhar, precisa ver esse regimento interno, a lei de criação que é antiga, que é de 1996, mesa diretora com reuniões, comissões, revitalizar as comissões. Eu sei que os desafios são imensos, são muitos, né? Conseguir que os municípios participem ativamente. Então, essa primeira fala minha como presidente, eu peço desculpas a todos, mas é emocionante sim, eu não achei que eu estaria emocionada, mas eu estou emocionada por estar aqui representando a todos pela minha história de vida, pela história de luta desse conselho. E eu quero dizer a todas e a todas que eu estarei com compromisso com essa gestão. Ontem eu conversava com a Carla, nossa secretária executiva, e dizia a ela, Carla, eu pretendo estar presente no conselho, ser presente nesse conselho semanalmente, duas, três vezes na semana e estar aí na luta. Então, eu conto com todos vocês, eu conto com os conselheiros que deixaram o cargo, com os conselheiros que estão chegando, com a sociedade civil organizada como um todo, com os usuários, a gente precisa garantir a participação do usuário e dizer que a luta, ela não se constrói sem financiamento. Então, a gente precisa desse financiamento para os usuários, precisa de financiamento para que o Conselho Estadual do Rio de Janeiro volte a assumir o seu protagonismo. É indispensável que o Rio de Janeiro volte ao lugar de destaque, porque precisamos, precisamos de uma política de assistência social forte, uma política de assistência social que dê conta a tantos desafios desse Estado, esse Estado que está tão sofrido, passando por tantas dificuldades. cabe a cada um de nós construir esta luta. Eu quero agradecer a todos e a todas mais uma vez, vamos estar juntos, é como eu digo sempre, estamos juntos, estamos juntos, vamos conseguir. Muito obrigada a todos e a todas. Bom, então, com a fala da nossa presidente, está emocionada, evidentemente, está emocionada, eu agradeço e a gente, então, encerra essa Assembleia Extraordinária de posse, mais uma vez, desejando sorte a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada,